Oi abençoada, oi abençoado, bom dia, primeiro dia de julho, hoje começando um novo mês, metade do ano já passou, então o que você fez de bom, seus planos, suas expectativas foram realizadas, concretizaram, se não vamos traçar novamente, ainda tem um período pela frente. E pensando nisso, passei aqui para deixar para você a mensagem do dia de hoje, dia primeiro de julho, sexta-feira, vamos lá? Errar é humano, no entanto reconhecer a sua própria fragilidade é um dom de Deus, só não erra quem não faz nada, nem se envolve com novos projetos, Por isso, tenha coragem de tentar, mesmo que algumas vezes isso lhe custe caro, siga em frente, enfrentando os novos desafios, novas situações, que serão boas oportunidades para o seu crescimento. Meditação, se errar, você precisa ter a humildade de reconhecer suas faltas, perante Deus e perante as pessoas. Confirmação, antes de ser humilhado, sai do bom caminho, mas agora guardo tua promessa. Forte, hein? Antes de ser humilhado, sai do bom caminho, mas agora guardo tua promessa. Salmo 119, 118, 67. Às vezes, pelo simples temor em errar, a gente não faz, né? Mas o feito é bem feito. E na maioria das vezes, você tem que se atirar para uma nova oportunidade, se errar, volte, conserte, refaça e prossiga. Desistir não é uma opção. Desejo que você faça uma linda sexta-feira, abençoada, com muita paz, muita proteção e muito amor de Deus no seu coração. Beijo! Uma linda sexta-feira! Simbora ser feliz! Abençoada! Uma linda sexta-feira! Tchau! Obrigado.